Pessoal, o presidente Lula está preso há mais de um ano. E agora o STF decide e define aquilo que está escrito na Constituição. Ele não poderia, como qualquer cidadão, estar preso antes que terminasse o seu julgamento em última instância. O presidente Lula, portanto, foi vítima de um golpe. Agora fica cada vez mais claro de um Supremo Tribunal Federal que, infelizmente, na época, se acovardou. E a prisão de Lula serviu para que se elegesse um presidente da República como Bolsonaro, que hoje fala em ato institucional número 5, elogia a ditadura, deixa a Amazônia pegar fogo, o Nordeste cheio de óleo, ataca os índios, ataca o povo, acaba com a aposentadoria, vende petróleo. É muito triste que tenha que ter mais de um ano para que o Supremo Tribunal Federal faça o julgamento daquilo que está escrito na Constituição que foi vontade de deputados constituintes e deputadas. Pessoal, é importante agora que, além do Lula livre, que passa a ser agora uma medida imediata, que a gente organize no Brasil também uma defesa real da democracia, que a gente repudie o golpe, que comece a reagir o nosso povo nas ruas para garantir direitos. O golpe não pode continuar retirando dos trabalhadores e do povo aquilo que a Constituição também nos deu garantia. Este pacote que vem de Paulo Guedes é mais uma etapa para desmanchar o Estado e desmanchar os direitos. Com o Lula livre, a nossa luta ganha força, ganha justiça e ganha democracia. Todos à luta. Um grande abraço. Lula livre, finalmente.